Repete, repete o que você disse, Otávio. Fui eu que pôtei o relógio na mostoa do rei, fui eu. Por quê? Por que você fez isso, Otávio? É mentira dele, doutor Afonso, imagina, agora o Otávio deu pra isso, ele fica inventando um monte de coisa só pra chamar a atenção da gente. Otávio, que coisa mais feia, hein? Quantas vezes eu disse pra você que a gente nunca pode mentir, que a gente nunca deve mentir, meu Deus! Posso conversar com o meu neto? Posso? Por que você fez isso, Otávio? Por quê? O Rainer, o Rainer sabia que tinha um relógio naquela gaveta. Quando ele saiu do quarto, fui lá e peguei o seu relógio, botei na mochila dele e tudo de verdade sim. Não é possível isso, Otávio. Você é uma criança. Como é que uma criança pode ter um gesto, uma atitude tão perversa? Meu filho, o que deu na sua cabeça, hein, meu filhote? Fala pra mim como é que você pôde ser capaz de fazer uma coisa dessas com o Raí, meu filho? Hein? Olha, pede desculpa pro seu avô. Pede desculpa pro seu avô. Não é a mim que ele tem que pedir desculpa, não, Bárbara. Otávio, você fez uma grande maldade com o Raí e comigo também. Um menino tão bom que tem sido a alegria da minha vida. Só espero que ele me perdoe. Doutor Afonso. Amor, que surpresa. É, é que o Thor disse pro Sal que tinha chegado um irmão dele chamado Apolo e eu pensei que pudesse ser você, né? Tava certo. Bom, eu te trouxe essa torta. Não, 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 olha, meus filhos não vão comer essa torta porque eles só comem a dieta balanceada orgânica que eu mesma preparo. Amor, Música, deixa a gente provar uma lasquinha da torta. Amor, Música, deixa a gente provar uma lasquinha da torta. Não, não deixa não, dona Edilásia, vão ficar todos com o Caio. Obrigado, moa. Eu adoro torta de morango. Vai ficar na adoração. Solta! Bom, Apolo, eu só vim aqui mesmo pra te pedir desculpas. Imagina, você salvou a minha vida e eu fui super estúpida com você. Obrigada. Obrigada mesmo, eu não sou essa mal educada, pode acreditar. Não, eu acredito. Bom, você não precisa desculpar, imagina. Eu fiz por você o que eu faria por qualquer pessoa. Nossa, você salvou a vida dela. Como é que isso aconteceu? Eu tava andando na praia, eu vi a moa embolada na onda, eu entrei no mar pra ajudá-la. Não, não, não foi bem isso, não. Eu tava me afogando e ele salvou a minha vida. Mas o mar tava sinistro ontem. Que vacilo entrar na água, hein, moa? Logo tu que manda o mar melhor que todo mundo. É, então, pois é, eu achei que dava, né? Se não fosse teu irmão, não estaria aqui pra contar essa história. Mas ele é um rapaz de ouro, ele é um anjo. Ah, pois foi isso mesmo que ele foi pra mim, dona Gilase? Um anjo? É um homem e tanto, um homem capaz de fazer qualquer mulher feliz. Quer dizer, qualquer mulher de bem, né? Que saiba reconhecer as qualidades dele, né? Não qualquer mulher. Bom, gente, eu preciso ir embora. Eu deixei umas pranchas ali na oficina. Já tem que ir? Ah, bom. Então fica por uma próxima vez. Claro, pelo menos agora a gente tá zerados, né? Bom, gente, obrigada. Eu já vou. Ah, então eu vou abrir a porta, tá? Pra você voltar. Tchau. 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 Pô, Paula, você tem que dividir esse mel com a gente. Mel, cara. Pô, você fisgou a moa. O peixão mais liso dessa praia. A moa nunca dá bola pra ninguém, não, cara. Porque é uma moça que se dá ao respeito, viu? É de um peixão desse que você precisa, filho. Cuidado, hein, que todo peixe tem espinha. Antes espinha que água oxigenada e silicone. Você é imbecil. Tá me ouvindo? Você é um garoto imbecil. Meu Deus do céu. Eu sou uma mulher tão inteligente. Como é que eu fui ter um filho tão burro? Olha aqui. Eu não sei mais o que fazer com você, garoto. Mas você vai ter que aprender. Vai aprender de qualquer jeito. Nem que eu tenha que te dar uma surra de cinto. Dá, pode dar. Pode dar uma surra até de chicote. Eu não tenho mais medo de você. Olha aqui, cala essa boca, hein. Cala essa boca. Eu não sei mais o que fazer com você. O que que é? Você falou aquelas barbaridades todas. Lá pra quê? Pra me envergonhar, não foi? Confessa? Fala, você quer acabar comigo, não é, Otávio? Mas você não vai conseguir, não. Você não vai conseguir, não. Sabe por quê? Porque eu vou mandar você pro internato na Suíça. Pode mandar. Pelo menos eu nunca mais vejo sua cara. Ai, sai daqui. Sai da minha frente. Anda, pega essa maria, sai da minha frente. Vai pro teu quarto. Você tranca lá. Rápido. Tá bom. Vou contar até três. Um, dois, inferno. Você tem sorte, hein, Bárbara? O Otávio podia ter te entregado. Ele podia ter dito que foi você que mandou ele botar o relógio na mochila do outro. Ele não fez isso. Porque por incrível que pareça, ele gosta de você. Cala essa boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Obrigado.